12 horas e 31 minutos em Manaus. Olha, hoje foi realizada mais uma audiência de instrução e julgamento do processo sobre a morte de um bebê que possivelmente foi jogado no Rio Negro. O Juscelio Paiva está lá no fórum Enoque Reis e traz as informações pra gente. Vamos ver aqui. É isso mesmo. Esta é a segunda audiência de instrução e julgamento do caso Pablo Pietro, o bebê de quatro meses que foi jogado no Rio Negro em agosto do ano passado. Hoje serão ouvidos na primeira vara do Tribunal do Júri pela juíza Mirza Telma, o pai de Pablo Pietro, o canoeiro Josias de Oliveira Alves e também a mãe da criança, Cleudes Maria Batista. Eles que respondem em liberdade ao processo, mas são aí apontados como os principais suspeitos de terem jogado a criança no Rio. De acordo com a juíza Mirza Telma, Cleudes Maria Batista seria ouvida no município de Manacapuru por meio de carta precatória, porém o Ministério Público solicitou que ela fosse ouvida hoje juntamente com Josias e ainda a mãe dela também deve prestar depoimento. O canoeiro Josias de Oliveira Alves responde pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio contra a ex-esposa. Ele foi preso ainda em agosto do ano passado, porém estava solto desde março deste ano. Depois da audiência, a juíza Mirza Telma deve decidir se o caso vai à júri popular. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Com informações desta audiência, neste caso aconteceu em agosto do ano passado, uma discussão entre o Josias Alves e a Cleudes Maria, mãe do bebê, por conta de uma pensão alimentícia no valor de R$ 400,00, acabou aí na morte de um bebê. E aí hoje a audiência foi realizada, ela não foi concluída. E o motivo foi que a Cleudes Maria, mãe do bebê, que morava no município de Manacapuru, ela não compareceu ao fórum Enoque Rei, somente o Josias. E uma testemunha foram ouvidas. Parece que ela está em outro município, ainda não temos a informação de qual, mas aí ela deve sim comparecer, prestar o depoimento. Hoje foram só dois, o pai e a testemunha, e aí até chegar à conclusão dessa audiência. Olha, ainda sobre caso de polícia, a gente vai trazer agora a informação, a Justiça do Amazonas prorrogou a prisão temporária de sete dos dez policiais militares presos. Eles são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de três jovens no bairro Grande Vitória, na Zona Leste, no fim do mês passado. A justificativa apresentada é a necessidade de prosseguir nas investigações. Os policiais seguem presos no batalhão de guarda da PM, no Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital. São 12 horas e 34 minutinhos. A gente ainda lembra que esses três jovens desse caso ainda estão desaparecidos, os corpos ainda não foram encontrados, as buscas continuam, há suspeitas de que os três realmente possam estar mortos, né? A polícia trabalha com essa hipótese, as investigações continuam. Um dos três, né, a informação que a gente tem é que eles estão, ele, um dos três aí, a gente tem o nome de qual? Este que está aparecendo agora na tela, o Alex, ele tem envolvimento com o tráfico de drogas ali no Viver Melhor, essa é a informação que a gente tem até o momento, mas claro que as investigações ainda continuam, ainda estão em desfecho em relação a esse caso, mas o que acontece é que os três ainda estão foragidos e muitos policiais estão envolvidos nesse caso. Eles são suspeitos, né? Esse vídeo aí que aparece pra você agora foi o momento em que eles foram abordados a última noite, a última vez em que eles foram vistos, né? Uma câmera de segurança nessa rua aí registrou esse momento em que eles foram abordados, né? Por uma viatura da polícia militar, essa câmera de segurança foi de uma drogaria e aí desde lá eles não foram mais vistos e aí eles, né, são considerados sequestrados, né? Ou é rápido, rápido, né? Que ainda não houve violência, mas aí a polícia trabalha que realmente eles estejam mortos. Ainda não foi concluído esse caso, mas logo, logo a gente já vai ter uma resposta pra dar tanto pra sociedade como pra família dessas pessoas, né? Uma moça e dois jovens desaparecidos, policiais envolvidos, mas aí a polícia, com certeza, né, a Delegacia de Homicídios e Sequestros, deve trazer a resposta sobre esse caso, né? Vale lembrar que a polícia disponibilizou um áudio que o Alex, aquele que eu falei que é envolvido com o tráfico de drogas, ele fala em um áudio pedindo autorização, né, de um traficante de Roraima pra matar aí os policiais militares que estavam coibindo o tráfico de drogas ali na zona leste da capital, é isso, né, produção? Então o Alex, né, tem um áudio aí circulando pelo WhatsApp, pelas redes sociais, de que este rapaz que está foragido pedia essa autorização, né, pra executar esses policiais militares que estavam trabalhando ali na área onde era comercializado os entorpecentes. Então tudo isso vai ser analisado pela polícia, é objeto de investigação, ainda tem muita coisa pra se descobrir, né, eles ainda não foram encontrados, os policiais continuam sendo ouvidos, né, já pediram a prisão dele, enquanto não há corpo, né, a gente não pode dizer que realmente eles morreram ou não, mas o que acontece é que a polícia, ela vai achar, ela vai encontrar aí o fim, o começo dessa história que ainda há muito o que dizer pros familiares, tá certo? Agora a gente muda de assunto e fala de um acidente que foi registrado, olha só, um ônibus bateu em uma casa no Nova Vitória, na zona leste de Manaus, por pouco ninguém ficou ferido, e aí quem tem os detalhes desse assunto, foi desse acidente que foi registrado na manhã de hoje, é a nossa repórter Marquilso Pereira, que está lá no local. Marquilso. É isso mesmo, só que essas manobras tão comuns aqui na região, hoje terminaram num problema. Um dos ônibus atingiu essa casa aqui, ó, segundo a moradora da casa, o freio de mão não estava puxado, o ônibus veio, bateu, ela estava dormindo, por sorte as pessoas que estavam na parada de ônibus aqui na frente, não foram atingidas. Isso preocupa os moradores aqui da área, porque não é a primeira vez que acontece. Sempre durante as manobras dos ônibus, algum acidente tenha acontecido, e a gente consegue perceber que não é nada fácil. Aqui é um terminal, é um terminal de ônibus, das linhas 621, 630, e aí acontece isso, olha, tem carro tentando subir do lado de lá, ônibus tentando descer, é uma ladeira, o motorista tem que ser bom para conseguir, as motos às vezes esperam por aqui e os ônibus aqui ficam parados. No acidente de hoje, além da casa que foi atingida, um carro também foi batido. Felizmente aí, nenhum ferido. Eu volto com você no estúdio. Marquilso realmente são manobras arriscadas, né, eu não posso dizer esse ônibus porque eu não estava lá, mas a maioria desses coletivos, no momento em que eles fazem a conversão nessas curvas, nessas ruas, e lá no Nova Vitória, é um bairro, né, na pista da Raquete, ela realmente é inclinada, então precisa ter atenção, porque olha só o que aconteceu. Invadiu uma casa, atingiu um veículo e por pouco ainda, né, graças a Deus, não teve feridos. Os detalhes desse caso, você confere no Jornal em Tempo. Aí eu chamo agora o Maurício aqui comigo, vem cá, Maurício, pra gente mostrar o bolo da Vovó Tereza, que tá esperando o ganhador ligar, né, pro programa, né, aqui da comunidade, pros telefones 3307-3951, 3307-3952, e ter a oportunidade de levar esse bolo sabor prestígio pra casa, como sobremesa ou como, né, um lanche de fim de tarde, e aí você já sabe, não pode dizer alô, tem que dizer bolo da Vovó Tereza, já tem uma pessoa aguardando na linha, e aí a gente vai chamar, já tem alguém aí no ponto? Era aí, São José, na Zona Leste da Capital, alô? Caiu a ligação! Olha só, como a gente já tá com o horário apertado, a gente continua ligando, participando pelo nosso WhatsApp e pelos nossos telefones, que a nossa produção vai entrar em contato com você, e aí vai marcar o dia pra você vir buscar o bolo sabor prestígio da Vovó Tereza. E aí, 12 horas e 40 minutinhos, a gente se despede de você, que acompanhou o nosso programa amanhã inteira, eu quero mandar um beijo, um abraço, e olha, não esquece que amanhã eu vou te esperar aqui no programa, no mesmo horário, viu? Até lá, tchau, tchau! E olha, tem os vídeos aí, né? Em homenagem à Semana da Música, vamos olhar aí? Eu! Eu! Eu somos tão iguais E ninguém irá nos separar Mas o barulho é assim O chandinho tá tipo Se joga, assim, se joga Mas o barulho é assim E ninguém irá nos separar Não podemos eliminar Masa gente irá nos separar A gente irá nos separar Obrigado.